Croton. Existem várias espécies de croton. Como existem muitos cultivar, criando especialmente por suas maravilhosas folhas, podem ser diversos formatos, tamanhos e cores. O colorido é o que mais chama atenção. Mesclado de vermelho, verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, branco. Existem diversas variedades de croton, sendo algumas delas mais famosas. Muito bonito esse croton. Mesclado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, umas 8 cores. Vamos fechar o vídeo. E aí 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 E aí